Neste vídeo vamos falar um pouco de espectrofotometria. Espetrofotometria. Espetrofotometria parece uma palavra complicada, mas baseia-se num princípio bastante simples. Imaginemos que temos duas soluções que contêm um soluto. Esta é a solução 1 e esta é a solução 2. E assumimos que as nossas provetas têm o mesmo diâmetro. Se imaginarmos que a solução 1, vou identificá-las número 1, número 2, imaginemos que a solução 1 contém menos soluto. Esta é a superfície do líquido. Aqui temos menos soluto. Vou usar o amarelo. Aos nossos olhos parece amarelo. Esta tem menos soluto. Vou representar isto assim. Tem menos soluto. Imaginemos que a solução 2 contém mais soluto. Mais. Vou desenhar as linhas mais juntas. A concentração do soluto é mais elevada neste caso. Vou escrever isto. Concentração mais elevada. Concentração mais elevada. E esta tem uma concentração mais baixa. Vamos pensar no que acontece se fizermos incidir luz nestas provetas. Vamos assumir que a luz que estamos a fazer incidir tem um comprimento de onda particularmente sensível ao soluto que temos aqui dissolvido. Para já vamos abordar isto de forma muito geral. Imaginemos que fazemos incidir luz com uma determinada intensidade. Vamos chamar-lhe intensidade de luz incidente. Vou representá-la como I índice 0. Tem uma determinada intensidade. O que vai acontecer quando esta luz atravessar a proveta e sair do outro lado? Bem, parte dela vai ser absorvida. Parte desta luz, certas frequências, vão ser absorvidas por pequenas moléculas no interior da proveta. Portanto, vamos ter menos intensidade de luz a sair do outro lado. Sobretudo, menos daquelas frequências específicas que estas moléculas gostam de absorver. Vamos ter menos intensidade de luz a sair do outro lado. Vamos ter menos intensidade de luz a sair do outro lado. Vou chamar-lhe I1. Agora, nesta situação, se fizermos incidir a mesma intensidade de luz, se fizermos incidir a mesma intensidade de luz I0, Isto devia ser uma seta, mas estava a ficar toda torta. Se fizermos incidir a mesma intensidade de luz nesta proveta, é a mesma intensidade. A intensidade de luz é a mesma. O que vai acontecer? Bem, as frequências específicas da luz que mencionámos antes vão ser ainda mais absorvidas quando a luz atravessa esta proveta. Vai chocar com mais moléculas porque é que a concentração é maior. A luz que sai quando temos uma concentração mais elevada, vou chamar-lhe I2. A intensidade de luz transmitida vai ser menor do que aqui neste caso. I2 vai ter uma intensidade menor, vai ser inferior a I1. Intuitivamente, espero que isto faça sentido. Esta luz, se conseguir imaginar, os fotões vão chocar com mais moléculas, vão ser absorvidos por mais moléculas. Teremos, então, menos fotões a conseguir atravessar a proveta do que neste caso aqui, porque aqui a solução está menos concentrada. A situação seria a mesma. A situação seria a mesma se a proveta fosse maior. Se tivermos outra situação, vou desenhar outra proveta. Se tivermos uma proveta com o dobro do diâmetro, por exemplo, e se a concentração for igual à proveta número 2, esta proveta vai ser o número 3. tem a mesma concentração da proveta 2, e por isso vou tentar desenhar um sombreado muito semelhante. Se fizermos incidir luz sobre esta proveta, habitualmente concentramos-nos nas frequências que são mais absorvidas. Mas imaginemos que fazemos incidir a mesma intensidade de luz, e temos alguma luz que atravessa, que sai por este lado. Isto seria o que os nossos olhos conseguiriam ver. Vou chamar-lhe I3. O que acham que vai acontecer? Bem, é a mesma concentração, mas esta luz tem de percorrer uma distância maior no meio com esta concentração. Mais uma vez, vai chocar com mais moléculas e vai ser mais absorvida. Por isso, vai haver menos luz transmitida. I2 será inferior a I1, e I3 será inferior a I2. Se as observássemos, esta é a que transmite menos luz, esta um pouco mais de luz, e esta é a que transmite mais luz. Se as observássemos, se colocássemos aqui o nosso olho, se colocássemos aqui o nosso olho, e isto são pestanas, esta seria a cor mais clara. É o caso em que mais intensidade de luz chega aos nossos olhos. Esta seria um pouco mais escura, e esta seria a mais escura de todas. Isto faz todo o sentido. Se dissolvermos algo, se dissolvermos pouca quantidade de algo em água, ela continuará a ser bastante transparente. Se dissolvermos uma grande quantidade de algo, ela ficará mais opaca. E se o copo que estivermos a utilizar, ou se a proveta que estivermos a utilizar for mais larga, ficará ainda mais opaca. Espero que tenham ficado com uma ideia sobre o que está na base da espectrofotometria. A pergunta que se impõe é, para que é que isto serve? O que é que isto me interessa? Bem, é que podemos usar esta informação. Podemos comparar a intensidade de luz que está a ser transmitida com a intensidade de luz inicial para determinar a concentração de uma solução. É por isso que estamos a falar deste assunto no contexto da química. Antes de fazermos isso, e vou mostrar-vos um exemplo no próximo vídeo, vamos definir alguns termos usados para medir a concentração ou para medir a intensidade de luz que é transmitida em comparação com a intensidade de luz incidente. A primeira coisa que vou definir é a transmitância. Transmitância. Quando foi definida, as pessoas pensaram. O que nos interessa é a intensidade de luz transmitida em função da intensidade de luz incidente. Vamos definir a transmitância como essa razão. Como essa razão. Neste exemplo, a transmitância no caso 1 será igual à intensidade de luz que atravessou sobre a intensidade de luz incidente. Neste caso, a transmitância será igual à intensidade de luz transmitida sobre a intensidade de luz incidente. Como podemos ver, este número vai ser mais pequeno e 2 é inferior a I1. Neste caso, a transmitância será menor do que no caso número 1. Vamos chamar-lhe transmitância 2. Esta é a transmitância 1. E a transmitância 3 é a intensidade de luz que atravessa, que é transmitida, sobre a intensidade de luz incidente. Este é o número mais pequeno, seguido deste e depois deste. Esta será a transmitância mais pequena, é o meio mais opaco, seguido por este e por este. Agora, outra definição que na realidade deriva da transmitância, mas não no sentido do cálculo. Deriva da transmitância e veremos que tem propriedades interessantes. É a noção de absorvância. Absorvância. Neste caso, estamos a medir a capacidade de absorção. Aqui estávamos a medir a capacidade de transmissão. Quanto maior for este número, maior a transmissão. A absorvância mede a capacidade de absorção. É o oposto. Se algo tiver grande capacidade de transmissão, então terá pouca capacidade de absorção. não será capaz de absorver muito. Se algo tiver grande capacidade de absorção, então a transmissão será reduzida. Absorvância. A absorvância é definida como menos logaritmo da transmitância. Este logaritmo é de base 10. Ou podemos interpretar isto, já conhecemos a definição da transmitância, como o valor negativo do logaritmo da intensidade de luz que é transmitida sobre a intensidade de luz incidente. Mas a forma mais simples é menos logaritmo da transmitância. Se a transmitância for um número grande, a absorvância será um número pequeno, o que faz sentido. Se estamos a transmitir muita luz, a absorvância será muito pequena, o que significa que estamos a absorver muito pouco. Se a transmitância for um número pequeno, significa que estamos a absorver muito. Isto será um número grande. É o que nos dá o valor negativo do logaritmo. Outra coisa interessante sobre isto é a lei de Beer Lambert. Vamos usá-la no próximo vídeo. A lei, a lei de Beer Lambert. Não sei como surgiu historicamente, mas tenho a certeza que está relacionada com alguém chamado Beer, mas sempre imaginei que estaria relacionada com alguém a fazer a luz atravessar a cerveja, que em inglês é Beer. A lei de Beer Lambert diz-nos, diz-nos que a absorvância é proporcional ao comprimento do percurso. Isto é o percurso que a luz teria de percorrer ao longo da solução. É proporcional ao comprimento do percurso vezes a concentração. Habitualmente usamos a concentração molar. Outra forma de escrever isto é que a absorvância é igual a uma constante habitualmente representada por um epsilon minúsculo. esta constante depende da solução ou do soluto em questão, do que temos aqui, da temperatura, da pressão e tudo isso. Bem, é igual a uma constante vezes a distância que tem de percorrer vezes a concentração. Quero deixar isto bem claro. Isto aqui e isto aqui representam a concentração. concentração. Isto é muito útil, é extraordinariamente útil porque se tivermos algo com concentração conhecida, vou desenhar aqui, imaginemos que temos um eixo, isto é um eixo, e estamos a medir concentrações. Este é o nosso eixo de concentração. Estamos a medir a concentração molar. Imaginemos que a concentração molar começa em zero e aumenta, não sei bem, 0,1, 0,2, 0,3 e por aí fora. E aqui estamos a medir a absorvância. No eixo vertical estamos a medir a absorvância. Aqui medimos a absorvância. Agora, imaginemos que temos uma solução e conhecemos a sua concentração. Sabemos que a sua concentração molar é igual a 0,1. Vou escrever isso. Mol por decímetro cúbico. Medimos a sua absorvância e obtemos um número. Metemos a sua absorvância, a concentração é baixa, por isso não pode absorver muito. Obtemos um número aqui, 0,25, por exemplo. Depois pegamos noutra solução de concentração conhecida, 0,2, por exemplo. E vemos que temos uma absorvância de 0,5. Vou usar outra cor. Tem uma absorvância de 0,5. É melhor pôr aqui os zeros. 0,5 e 0,25. O que isto nos diz? Isto é uma relação linear. É que para qualquer concentração, a absorvância vai estar sobre esta reta. E se quiserem rever o que aprenderam em matemática, este epsilon será o declive desta reta. Bem, para ser mais preciso, o declive é dado pelo epsilon vezes a distância. Não vos quero confundir. Mas o que é importante é percebermos que temos aqui uma reta. Temos uma reta. Isto é útil porque podemos usar um pouco de matemática para determinar a equação da reta. Ou podemos olhar para ela graficamente e pensar ok, temos duas concentrações conhecidas e conseguimos determinar a absorvância. Bem, medímos-las, mas como sabemos que há uma relação linear dada pela lei de Beer-Lambert, se continuássemos a fazer medições, estariam todas sobre esta reta. E podemos fazer isto ao contrário, partindo de uma concentração desconhecida. Imaginemos que temos uma concentração desconhecida e determinamos que a sua absorvância, digamos que aqui, é igual a 0,4. A sua absorvância é igual a 0,4. Podemos prolongar isto até esta reta e determinamos que a concentração será igual a este valor que está aqui. Podemos medir isto ou podemos simplesmente calculá-lo. Está muito próximo de 0,2 mols por decímetro cúbico. Será um pouco inferior a 0,2 mols por decímetro cúbico. Vamos ver um exemplo no próximo vídeo.